Queridos associados, estou aqui gravando esse vídeo para fazer um convite super especial. Nós teremos a nossa tradicional missão à IFA, a International Franchise Association, que começa no dia 15 de fevereiro. O grupo da BF parte no dia 14 e nós retornamos no dia 20. Teremos, como sempre, visitas técnicas a franqueadoras renomadas, o que nos permite fazer benchmarks importantes para os nossos negócios. Temos o congresso da IFA, que são sempre debatidos temas extremamente atuais e relevantes para o mundo do franchising. E, obviamente, momentos de convivência, de descontração, de fortalecimento, de relacionamento. Eu ficaria muito feliz que vocês pudessem se dedicar a essa agenda conosco. Então, procurem o time da BF, façam a sua inscrição e vamos juntos para a Phoenix a partir do dia 14 de fevereiro. Um forte abraço para cada um de vocês e um maravilhoso 2024. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti